Hoje o nosso tema será sobre o licenciamento de resíduos de serviços de saúde e unidades básicas de saúde, que vai ser pedida pela empenheira Bernadette Zandolet. Antes de iniciarmos em nossa poeia, gostaria de alguns informes. Se vocês ainda não são cadastrados ou conhecem alguns coletivos de trabalho e ainda não estão cadastrados no Direito Saúde, por favor, acesse nosso site e solicite cadastramento para que os nossos tradicionais possam se efetuar nesse cadastramento. Essa UEM, ela será gravada em poucos dias e ela estará disponível para que vocês possam acessá-la caso para aqueles que não poderem assistir. Utilizem também os nossos outros serviços, que são as nossas teleconsultorias, caso vocês tenham dúvidas de qualquer outro procedimento nas unidades de saúde. Envie também sugestões de temas para que o Salmos está ofertando para vocês esses temas. Gostaríamos de ter uma informação importante, que esse tema de gerenciamento de resíduos em centros de saúde foi nossa web conferência mais uscissada. Ela foi lançada em 2014 e desde 2014 ela já atingiu a marca de 8 mil acessos. Então, a nossa web conferência é campeã de acessos. Então, nós convidamos a professora Bernadette para que ela pudesse fazer uma atualização sobre o tema e pudesse nos estar ofertando para vocês. Então, professora Bernadette, seja bem-vinda. Obrigada. Fique à vontade. Boa tarde, Bruno. Então, hoje nós viemos falar sobre gerenciamento de resíduos de serviços de saúde em unidades básicas de saúde. Então, nós temos visto que a geração de resíduos pelas diversas atividades humanas constitui-se atualmente um grande desafio a ser enfrentado pelas administrações municipais, sobretudo nos grandes centros urbanos. Então, para isso, foi necessário que o governo se preocupasse em produzir leis que trouxesse, que facilitasse que os profissionais de saúde pudessem realizar o manejo adequado desses resíduos que são produzidos nessas instituições de assistência à saúde. Não só nas unidades básicas, mas em todas as instituições que assistem à saúde humana e animal. Então, para isso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela redigiu uma resolução, que é a RDC 306, de 7 de dezembro de 2004, juntamente com o Conselho Nacional de Meio Ambiente, redigiu a resolução 358 de abril de 2005. E essas duas resoluções vieram ajudar os profissionais de saúde a trabalhar de forma mais adequada, mais apropriada, com menos conflitos, porque antes dessas resoluções, havia outras que se conflutavam. Então, em 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos também foi aprovada, que é a Lei nº 2.305. Essa Política Nacional também veio para ajudar os profissionais que fazem a gestão de resíduos, também de resíduos de serviços de saúde, a aprimorar mais o seu trabalho. Então, o que seriam os resíduos de serviços de saúde? Segundo Morel, os resíduos de serviços de saúde são todos aqueles gerados por prestadores de assistência. Então, assistência médica, odontológica, laboratorial e farmacêutica, resíduos produzidos das instituições de ensino e pesquisa médica relacionadas à população humana, produções, produtos químicos perigosos, assistência veterinária, objetos pérfricortantes e rejeitos radioativos. Nós estamos aqui falando de resíduos de serviços de saúde e unidades básicas. É claro que nas unidades básicas, a gente não produz todos esses tipos de resíduos, mas é interessante estar lembrando que esses são os resíduos de saúde e que, muito embora nem todas as unidades básicas produzam, é bom estar lembrando que essas instituições que fazem assistência, inclusive animais, também têm que ter o seu plano de gerenciamento de resíduos. Então, a gestão dos resíduos de serviços de saúde, ela é muito importante, porque quando ela é feita de forma inadequada, ela contamina e degrada o solo, a água e o ar. Ela aumenta a proliferação de vetores, transmissores de doenças e ocasiona um aumento da ocorrência de acidentes de trabalho, especialmente nos materiais pérfricortantes. Então, isso vem trazer para o sistema de saúde um aumento do custo, porque se não houver uma gestão adequada de resíduos de serviços de saúde, não vai haver prevenção de doenças e nem promoção de saúde, muito ao contrário. A proliferação de vetores vai aumentar, trazendo mais doenças, como a gente tem visto agora com o vetor da dengue, quanto mais resíduos nós tivermos espalhados pelas ruas, em locais inadequados, mais a gente vai ter a transmissão das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. A diversidade de produtos com componentes e materiais de difícil degradação e maior toxicidade tem aumentado a cada dia. Então, qualquer descuido no manejo dos resíduos põe em risco todos os trabalhadores da saúde, principalmente os que estão relacionados com a limpeza e coleta, e também com as pessoas que têm contato com esses resíduos quando esses resíduos são dispostos de forma inadequada para a coleta. Então, nós temos objetivos para a gestão dos resíduos de serviços de saúde. Quais são esses objetivos? O primeiro objetivo é evitar produzir resíduos. Então, todas as vezes que eu vou fazer um procedimento, evitar produzir resíduos desnecessários. Se tiver condições de não produzir, evite produzir o resíduo. Então, se não houver condições, faça o procedimento de assistência à saúde de forma a produzir o mínimo possível, minimizando, então, o volume de resíduos produzidos. E outro objetivo é proporcionar aos resíduos gerados um encaminhamento seguro, que não venha trazer danos para quem vai fazer a coleta desses resíduos. Protegendo os trabalhadores, preservando a saúde pública e preservando os recursos naturais e do meio ambiente. Então, todo gerador de resíduos de serviços de saúde, nós estamos falando aqui de unidades básicas de saúde, deve elaborar o seu plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Então, isso não é uma... Nós não estamos apenas sugerindo, isso é uma obrigação. Obrigação de toda instituição que gera resíduos de serviços de saúde. Ele tem que ter o plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, não só escrito lá no papel, mas tem que fazer valer na prática. Para isso, nós temos as agências fiscalizadoras, temos a agência de vigilância sanitária, que passa fazendo a fiscalização e cobrando a gestão adequada desses resíduos produzidos nessas unidades. Faz parte do plano de gerenciamento de resíduos, dentre outros itens, o desenvolvimento e a implantação de um programa de capacitação abrangendo todos os setores geradores de resíduos de serviços de saúde, atentando sempre para a biosegurança. Então, a pessoa responsável pela gestão de resíduos, o líder, o coordenador da unidade básica de saúde, além de estar promovendo a execução do plano de gerenciamento de resíduos, ele tem que estar se preocupando também em capacitar a sua equipe como um todo, médicos, enfermeiros, técnicos, enfermagem, o pessoal da higienização. Todas as pessoas têm que ser capacitadas, de modo que todos possam trabalhar em harmonia, não trazendo dano um para o outro. Então, sempre preocupados com a biossegurança. Ou o médico, ao realizar um procedimento, uma sutura, por exemplo, ele gera resíduos perfecortantes, ele gera lâminas de bisturi, ele gera agulha de sutura. Então, se ele não fizer uma segregação correta pós-procedimento, ele não realizar essa segregação ali na fonte, naquele momento, não colocar no acondicionamento correto, que é o descarpaque, se ele fizer um descarte inadequado dentro de uma sacola branca, que é uma sacola usada para acondicionamento de resíduos infectantes, ele vai estar colaborando para o acontecimento de um acidente de trabalho, que é um acidente muito sério, considerado pelo Ministério da Saúde como uma emergência, que é um acidente perfecortante. Então, o responsável pela coordenação dessa unidade básica de saúde, ela tem, ele ou ela, tem que estar procurando desenvolver o plano de gerenciamento de resíduos e serviços de saúde, implantando, implementando, capacitando o seu pessoal e orientando quanto à importância dos seus procedimentos, da forma como conduzir cada descarte, a utilização dos EPIs. Então, aqui nós estamos entrando agora na parte muito importante, que é a utilização dos equipamentos de proteção individual. Nós vemos aqui uma pessoa, né, da equipe de enfermagem, uma equipe médica, paramentada com o procedimento. Ela está usando touca, está usando óculos de proteção, máscara, um capote descartável e luvas. Isso para a autoproteção dela, né? E, de certa forma, também ela vai proteger o paciente usando luvas estéreis, evitando contaminação do paciente com as gotículas da boca dela, da própria boca, né, do profissional. E ela faz uma prevenção para o paciente e para si mesmo. E aqui do lado, a gente está vendo dois profissionais que realizam a coleta de resíduos. Que aqui, nessa foto, são resíduos infectantes, né, que estão contidos dentro de sacolas brancas leitosas e resíduos pérfuro cortantes dentro da caixinha de pérfuro cortante. Eles estão devidamente vestidos com jalecos, luvas grossas, né, de meio cano. Estão com máscaras. Eu só não estou conseguindo ver se eles estão de óculos, mas deveriam estar de óculos, né, e sapatos fechados. Então, nesse momento, a gente vai falar sobre as etapas do manejo dos resíduos de serviços de saúde. Então, os resíduos, eles começam a ser produzidos, né, no momento de um procedimento de assistência ao ser humano, ao animal. E aqui nós estamos falando de seres humanos, que nós estamos falando de unidade básica de saúde. Então, esse resíduo é produzido. Imediatamente após a produção desse resíduo, ele deve ser segregado, deve ser jogado, acondicionado dentro da lixeira correta. Então, quando o profissional termina de realizar o procedimento, ele deve avaliar o tipo de resíduo que ele produziu. Ele tem que avaliar as características desse resíduo. Se é um resíduo que possui secreção, se é um resíduo que é pérfrio cortante, se é um resíduo que faz uma pulsão. Então, se for pérfrio cortante, né, que faz uma punctura, ele vai ter que colocar dentro de uma caixinha de pérfrio cortante imediatamente. E esse resíduo, dependendo do tipo, ele vai passar por um tratamento. Nas unidades básicas de saúde, ocorre também a coleta de sangue, coleta de urina, coleta de fluidos corporais, que muitas vezes sobram na seringa, né, ou mesmo no recipiente de coleta para fazer exames, ou às vezes o profissional coleta e perde ou deixe para trás alguma coisa. Então, esses resíduos que contém sangue e que podem conter algum micro-organismo que venha trazer danos para a saúde, né, do coletor e durante o transporte. Então, esse resíduo, ele tem que sofrer um tratamento. O correto é passar por um tratamento dentro da unidade básica de saúde, né. Então, o correto é passar por uma autoclavação para diminuir a carga viral desses resíduos, diminuir o poder de contaminação desses resíduos. Só então, após passar pela autoclavação, esses resíduos, como resto de sangue, resto de coleta de laboratório, eles poderão ser colocados numa sacola preta, se realmente a autoclavação for identificada como adequada. Se ela for, se ela conseguir descaracterizar todos os resíduos que foram colocados ali naquele processo de autoclavação, então eles poderão ser colocados numa sacola preta, que é considerado, então, a partir de agora, resíduo comum. Caso a autoclave, ele não esteja sendo monitorado e a pessoa responsável pelo gerenciamento de resíduos considera mais seguro que esse resíduo passe por um segundo tratamento, então ele deve ser colocado em sacolas brancas leitosas, porque ao ser transportado para o aterro sanitário, ele vai passar por um segundo tratamento, que é incineração ou autoclavação, trazendo maior segurança para o meio ambiente e para as pessoas. O acondicionamento, ele vai ser realizado de acordo com o tipo de resíduo, e como eu falei, se for um resíduo péfrio cortante, ele vai ser colocado em descarpaque, que é uma caixa apropriada para o acondicionamento seguro de materiais perfurantes, cortantes, que podem furar, provocar acidentes, romper a pele do profissional ou do coletor, do profissional médico, enfermeiro ou do coletor. Após o acondicionamento, esse resíduo deve ser identificado. Na verdade, as sacolas, quando elas vêm, já com a identificação. Exceto a sacola preta, que é para resíduos comuns, ela não vem identificada, mas as outras sacolas para os outros tipos de resíduos, a gente vai mostrar mais à frente, elas já vêm identificadas. Mas ao colocá-la dentro de uma lixeira, essa lixeira tem que estar previamente identificada. A cor da lixeira não é importante. O que é importante é a identificação da lixeira e a cor da sacola onde o lixo está acondicionado. Então, esse primeiro acondicionamento dos resíduos é colocado dentro de um armazenamento que nós consideramos armazenamento interno. Geralmente, nas unidades básicas de saúde, não existe esse armazenamento interno. Os resíduos são coletados direto das salas de atendimento e são levados imediatamente para o armazenamento externo, porque a distância do local de produção do resíduo não é muito grande para o local de armazenamento externo. Então, não há necessidade de haver um armazenamento interno e depois a coleta interna para depois levar para o armazenamento externo, para a coleta externa e destinação final. Porém, ao fazer esse transporte dos ambientes de trabalho, a pessoa que está fazendo essa coleta, ela tem que estar levando esses resíduos dentro de um container identificado e esses resíduos não podem ser misturados. Então, se for levar resíduo do tipo D, que são os resíduos comuns, só resíduo comum naquele container com rodinhas, até o abrigo externo de resíduos. E tem que se preocupar também com o fluxo desse resíduo, por onde que ele vai passar e por onde vai passar e que horas vai passar. Então, esse resíduo deve ser coletado no momento em que ocorre menor número de atendimentos ali na unidade básica, para evitar estar passando perto das pessoas com resíduos, né, e trazendo mal-estar para quem está ali sendo atendido. Também evitar passar na hora que está sendo ofertado algum lanche, qualquer coisa, se estiver tendo a festinha, uma confraternização, ele vai passar com os resíduos nesse momento. Bom, então, quando esse resíduo chega na parte externa da unidade básica de saúde, deve haver, a gente vai mostrar aqui, deve haver, deve existir um abrigo externo de resíduos, né, um local onde esses contêineres vão ficar abrigados da chuva, do sol, e tem que ficar lacrados, né, com o cadeado. Tem que ter portas e tem que ter um cadeado, para evitar que crianças possam abrir a porta desse abrigo e procurar seringas para brincar, ficar procurando coisas que as crianças se interessam muito por objetos da área médica, né, que é um sonho das meninas serem enfermeiras, dos médicos, dos meninos. Então, tem que estar fazendo esse fechamento bem seguro com o cadeado e a pessoa que faz o transporte. Ela tem a chave para introduzir os resíduos dentro desses contêineres, no abrigo externo, e na hora da coleta, a pessoa que estiver lá no momento para poder, estiver no momento para poder abrir para o coletor da prefeitura que faz a coleta, a prefeitura de Vitória, aqui na Grande Vitória, ela passa fazendo a coleta, né, então existe o carro que faz a coleta de resíduos comuns e o carro que faz a coleta de resíduos infectantes e de perfil cortantes. Então, o que é a segregação, já falei, né, que consiste na separação dos resíduos no momento e local de sua geração, de acordo com as características físicas, químicas, biológicas, o estado físico e os riscos envolvidos. Então, a segregação inadequada, é importante estar frisando isso aqui, e ela compromete todas as outras etapas do gerenciamento de resíduos. Então, se eu fizer um, se eu jogar uma agulha ou um outro material perfurante ou cortante dentro de uma sacola, eu vou estar desencadeando uma série de problemas. Se eu jogar dentro de uma sacola branca, que é adequada para acondicionar resíduos infectantes, se eu colocar dentro dessa sacola resíduos comuns, eu vou estar alterando o volume de resíduos infectantes, porque no momento que eu coloco o resíduo comum junto com o resíduo infectante, todos os resíduos comuns se tornam infectantes. Então, para a prefeitura, aquele resíduo é infectante, porque está na sacola branca. Então, quando chega lá no aterro para fazer o tratamento desse resíduo infectante, ele é pesado e vai ser cobrado um valor mais alto da prefeitura, que na verdade está sendo cobrado do contribuinte, porque quem paga essas contas somos nós, cidadãos, com os nossos impostos, que já temos uma carga bem pesada de impostos. Então, nós devemos estar bem ligados nisso aí para estar evitando misturar resíduos que não precisam passar por tratamento junto com outros que têm que ser tratados, aumentando assim o volume e com isso aumentando o ônus para a prefeitura. E na verdade, quem está pagando somos nós, cidadãos. Algumas vantagens de praticar segregação de origem segundo da Organização Pan-Americana de Saúde seria, primeiro, reduzir os riscos para a saúde e o ambiente, impedindo que os resíduos desinfectantes, que geralmente são frações muito pequenas, contaminam os outros resíduos gerados na unidade básica de saúde. Foi o que eu acabei de falar. E outro, diminuir os custos, já que apenas será tratamento especial, uma fração, que é o resíduo infectante, o pérfuro cortante, e não todos os resíduos. Outra coisa, quando você separa os resíduos, o resíduo comum dos infectantes, dentro do resíduo comum, nós temos aqueles que podem ser recicláveis. Então, separando os recicláveis dos resíduos comuns não recicláveis, nós também estamos ganhando com isso, porque esses resíduos recicláveis, eles são, por lei, eles têm que ser encaminhados para uma associação de catadores, onde eles serão aproveitados, vão ser vendidos para empresas que fazem reciclagem, reaproveitamento, gerando renda para aquele grupo de associados, elevando a qualidade de vida daquelas pessoas e também melhorando o nosso meio ambiente, porque aquele resíduo não vai para o aterro sanitário, não vai ser jogado em qualquer lugar, e um papel que vai ser reaproveitado, um plástico, ele deixa de ser retirado da natureza, vai deixar de retirar a árvore para fazer mais papel, o que vai ser feito um grande aproveitamento de papelão, de outros tipos de papéis. Então, nós também temos que estar nos preocupando na unidade básica de saúde, de separar o resíduo comum do infectante, do pérfuro cortante, do químico, vou falar daqui a pouco, e também estar sempre preocupado de estar reciclando, de separando os resíduos recicláveis para encaminhar para as associações. Quem faz encaminhamento desses resíduos recicláveis, é a prefeitura de Vitória, ela passa, ela tem um carro de coleta seletiva, ela passa no local e leva esses resíduos só a responsável pela gestão de resíduos daquela instituição, daquela unidade básica, combinar, ligar para a SENSE, fazer o contato com o setor de coleta seletiva, marcar os dias que o carro passa em hora marcada, na data marcada. Então, já estamos falando sobre meio ambiente e saúde, alguns autores, conforme Vargas Oliveira, em 2007, ele diz que tratar da questão ambiental assume relevância fundamental na atualidade, principalmente para os trabalhadores de saúde, pois o viver saudável depende intrinsecamente da qualidade de vida humana e ambiental. eu sou enfermeira, trabalho no hospital universitário há muitos anos, nós já vivemos, nós profissionais da área de saúde, a gente vive num ambiente insalubre, tanto que a gente recebe insalubridade. Então, se a gente não tiver o cuidado de manter o nosso ambiente organizado, limpo, com os resíduos separados, a gente vai estar piorando ainda mais a nossa qualidade de vida. Então, a gente vai ter mais ratos no nosso ambiente, baratas, mais mosquitos, mais cães que vão revirar os resíduos, trazendo mais doenças, não só para nós, mas para a comunidade do entorno dessa unidade básica de saúde. E nós também estamos, como profissionais de saúde, temos a responsabilidade de mostrar para a população do entorno o nosso compromisso, não só com o nosso ambiente, mas com o ambiente de todos, porque todos vão ali naquela unidade, vão observar como é feito a separação dos resíduos, e eles vão copiar para as suas próprias residências. Estudo realizado em unidades básicas de saúde de São Paulo, encontrou 88% de erro na ocasião do descarte de material infectante, como papel toalha, embalagem de seringos, remédios, eles seriam jogados dentro dos sacos brancos leitosos, que são destinados apenas para resíduos infectantes. Então, com isso, aumentava o volume de resíduos, como se todo aquele resíduo fosse infectante. E a falta de observância também é o preenchimento do saco até o limite de dois terços da capacidade. Pois, na verdade, se vocês não sabem, o resíduo, ele só deve preencher até dois terços da capacidade do saco plástico, de modo que ele possa ser fechado de forma segura e transportado de forma segura até o abrigo interno ou externo de resíduo, conforme a unidade básica ou ofertar essa possibilidade de abrigo. Apresentou ainda, nesse estudo realizado, 30% de inadequações de descarte de lixo comum. Então, também o lixo comum era jogado dentro do lixo infectante. Então, isso é uma questão muito grave e isso acontece não só nas unidades básicas de saúde, mas em todas as instituições de saúde é uma luta diária de todos os restores de serviços de saúde. Então, é uma preocupação para todo profissional. Todo profissional, ele tem uma responsabilidade enorme sobre a segregação de resíduos na fonte. Então, a gente está vendo aqui agora os tipos de resíduos que são produzidos nas unidades básicas de saúde. Nós produzimos o resíduo do grupo A, que são os infectantes, o B, que são os químicos, o C, que é radioativo e o B, que são os resíduos comuns e o E, que não está aqui, que são os infectantes, mas tem uma característica diferente, que é porque eles são pérfricortantes. Então, o grupo A, ele se subdivide de A1 até A5. Então, A1, A2, A3, A4, A5. Sendo que nas unidades básicas de saúde, nós vamos encontrar mais o A1 e o A4. O grupo B, nós vamos encontrar bastante, que são os medicamentos, medicamentos vencidos, resto de vacinas que tem nas unidades básicas de saúde. A gente vai falar com cuidado sobre isso. O grupo C, que é radioativo, por quê? Porque nas unidades básicas de saúde, tem também a oferta de atendimento odontológico. Então, o raio-x que é utilizado na odontologia, ele tem uma cápsula que tem um produto altamente radioativo. Então, o administrador dessa unidade, ele tem que ter muita preocupação quando for necessário fazer a retirada de algum aparelho de raio-x, para ter o transporte correto e a destinação adequada. Porque se for, digamos, se abandonarem uma unidade básica e deixar lá dentro um aparelho de raio-x, pessoas poderão ir lá e roubar esse aparelho e fazer uma destinação, abrir, abrir o aparelho dentro desse aparelho tem uma cápsula que contém substâncias altamente radioativas e prejudiciais à saúde. Então, o problema único é esse, é a questão do aparelho de raio-x que é usado pelos odontólogos, principalmente pelos odontólogos. O grupo D, que são os resíduos comuns, onde nós encontramos resíduos que não são recicláveis e os resíduos que podem ser recicláveis, que são muito importantes fazer a separação, que é muito importante fazer a separação dos recicláveis, para que a gente possa aproveitar mais e evitar estar retirando da natureza materiais que podem ser reaproveitados e transformados em novos materiais para o nosso uso diário. Então, aqui a gente está vendo o grupo A, que é o grupo resíduo com risco biológico. Aqui do lado nós vemos o símbolo do resíduo infectante, que nós vemos que o resíduo infectante ele se divide ele é do grupo A, A1, A2, A3, A4, A5 e aqui está o símbolo de risco biológico. Então, toda essa cola branco-leitosa ela tem que ter esse símbolo para alertar que a gente tem que ter mais cuidado no manuseio desse resíduo. já falamos sobre isso aqui, aqui tem a classificação, já falei. Então, o grupo A são resíduos com possíveis presença de agentes biológicos que podem apresentar riscos de infecção, eles são potencialmente infectantes. Então, na unidade básica de saúde nós vamos encontrar cultura e estoque de micro-organismos, resíduos e produtos biológicos. Então, quando a pessoa vai lá que faz uma coleta de sangue, então vai produzir esse resíduo do tipo A1. Tem o descarte de vacinas de micro-organismos vivos ou atenuados, eles não podem ser colocados dentro da sacola branca e descartados lá dentro do contêiner. Esse tipo de resíduos do grupo A1, eles têm que ser colocados dentro de uma sacola vermelha, com símbolo de infectante e eles têm que ser autoclavados antes de ser desprezados dentro do contêiner de infectante. Após a autoclavação, se a autoclavação atingiu o objetivo, se ela conseguiu realizar o ciclo todo de autoclavação e o autoclave está tecnicamente aprovado, então, esse tipo de resíduo pode ser colocado na sacola preta após passar pela autoclavação. Caso não haja comprovação de que esse autoclave esteja funcionando muito bem, então, é melhor que ele volte para esse resíduo, mesmo que descaracterizado parcialmente, ele tem que voltar para a sacola branco-leitosa e descartado dentro do contêiner identificado como resíduo infectante. Nós vemos aqui outros tipos de resíduos, que é do grupo A1 ainda, que são resíduos, resultantes de atenção à saúde de indivíduos ou animais com suspeita ou certeza de contaminação biológica por agentes classe de risco 4. Então, quais são esses resíduos? são aqueles resíduos que vieram, que foram produzidos durante o atendimento de pessoas com doenças emergentes que nós ainda não conhecemos a forma correta de transmissão. Então, às vezes, uma pessoa com uma hipótese diagnóstica dessas doenças novas, doenças emergentes como a ebola, doença da vaca louca ou outras doenças que não estão muito bem conhecidas, elas podem ser atendidas no primeiro momento na unidade básica de saúde. Então, já nesse momento, esses resíduos do atendimento dessa pessoa já devem ser colocados na sacola vermelha e devem ser manuseados com todo cuidado com a utilização de todos os EPIs evitando estar transitando com esse resíduo por locais onde tem pessoas. Então, é uma coisa que nós, profissionais de saúde, temos que estar muito atentos para isso porque isso não está muito bem discutido ainda, com o que fazer com a roupa dessas pessoas. O lixo, a gente já tem como colocar, a gente já fez um estudo aqui no Hospital Universitário, já temos um fluxo mais ou menos para os resíduos e para as roupas. mas tem que ser bem discutido, mais discutido tanto aqui e em outros hospitais e também nas unidades básicas. Qual tratamento para esses resíduos tão perigosos? São tratamentos que façam com que esses micro-organismos atinjam o nível 3 de inativação microbiana. Então, qual seria o aparelho, a técnica, usada para poder diminuir esse nível de micróbios, essa capacidade de infectar outras pessoas? Então, seria o autoclave, a utilização de autoclave, micro-ondas próprio para poder fazer esse tratamento e a incineração. Então, para nós que trabalhamos em hospitais, unidades de saúde, o melhor até hoje que tem sido escolhido é o autoclave. O autoclave que fica ele é exclusivo para tratamento de resíduos. Ele não pode ser utilizado para autoclavar materiais para depois ser usado como estéreis. Então, esse autoclave é só de uso exclusivo para tratamento de resíduos. Então, aqui a gente vê uma sacola vermelha com símbolo infectante onde deverão ser acondicionados os resíduos do grupo A1. Aqui nós vemos os resíduos do grupo A4, que são amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e secreções provenientes de pacientes que não contenham e nem sejam suspeitos de conter agentes classe de risco 4. Então, são pacientes que não têm nenhuma hipótese diagnóstica de poder transmitir alguma doença dessas doenças mais emergentes, mais desconhecidas. Então, esse tipo de resíduo é considerado do tipo A4. Aqui também a gente vê luvas, máscaras, que são tipos de EPIs que são usados muito na assistência do dia-a-dia, tanto nas unidades básicas como nos hospitais, são considerados também do grupo A4. Então, esses dois tipos que eu mostrei, este e esse aqui, de resíduos, eles vão ser colocados em sacolas branco-leitosas identificadas com o símbolo de infectante. Como vocês veem aqui, eles não podem ultrapassar dois terços de sua capacidade para poderem ser fechados de forma eficiente. O grupo B são os resíduos químicos, que são também conhecidos como resíduos tóxicos, para nós são resíduos laboratoriais, são medicamentos, são detergentes, esterilizantes químicos, então, isso aí que são usados na unidade básica de saúde. Nós temos que ter bastante cuidado com a segregação desses resíduos e a literatura mostra que o resíduo químico ele é muito negligenciado principalmente nas unidades básicas de saúde. Isso é uma coisa muito ruim para a população e é uma grande preocupação porque medicamentos vencidos, comprimidos, líquidos, medicamentos líquidos dentro de frascos de vírus eles devem ser colocados dentro de recipientes identificados como resíduos químicos e devem ser coletados por uma empresa que deve ser contratada pela prefeitura e hoje nós não temos aqui em Vitória pelo menos aqui em Vitória nós não temos essa coleta de resíduos químicos feito pela prefeitura. Ela pode até estar coletando esses resíduos químicos dentro de sacolas brancas como se fossem resíduos infectantes mas os resíduos químicos eles têm que ser acondicionados em sacolas amarelas e tem que ter uma coleta diferenciada do resíduo químico e do resíduo comum e do resíduo pérfilo cortante. Nós esses dias há pouco tempo eu vi no jornal que uma criança de dois anos faleceu após ingerir três comprimidos encontrados em um terreno baldinho próximo à casa dela. De onde veio esses comprimidos? Pode ser vindo da própria casa da própria família ou pode ter se descartado de forma inadequada por outra pessoa ou pode ter se descartado numa unidade básica e a criança pode passar e pegar. Então os gestores de unidades básicas de saúde têm que estar muito preocupados com essa segregação adequada dos resíduos do tipo B que são os resíduos químicos principalmente comprimidos e vidros xaropes que chamam muita atenção das crianças. Os resíduos químicos eles apresentam risco à saúde pública ou ao meio ambiente dependendo de suas características de inflamabilidade corrosividade reatividade toxicidade são resíduos classe 1 né então nós também temos outros tipos de resíduos por exemplo restos de óleo gasolina álcool que são inflamáveis e a gente tem que ter todo cuidado para fazer o descarte desse tipo de resíduos quando eles perdem eles passam do tempo de validade a gente não pode simplesmente botar numa caixa e jogar lá em qualquer lugar né a gente tem que procurar saber como fazer para inativar o princípio ativo desse resíduo químico de modo que ele não venha agasar dano ao meio ambiente e à população e a destinação dele tem que ser muito bem conhecida tem que ser tem que ser levado por um aterro apropriado né para esse resíduo de classe 1 os resíduos químicos de classe resíduos químicos desculpe no estado sólido eles devem ser colocados dessa nós aqui no hospital universitário nós usamos é caixas de descartac para colocar esses resíduos químicos né e os resíduos líquidos nós colocamos em bombonas rosqueadas devidamente identificadas tá e o resíduo químico ele é muito perigoso porque se ele não for muito bem vedado né ele pode trazer dano na hora do manuseio pode queimar a pessoa né e levar a pessoa até a morte dependendo do grau de de queimadura dependendo se for um galão grande um container grande né uma bombona uma bombona grande e a pessoa for jogar nas costas ela não estiver muito bem rosqueada ela pode né esparramar pelas costas do coletor e queimar a pessoa toda né nós temos substâncias altamente agressivas para a pele então nós vamos falar mais adiante sobre a questão da das licitações sustentáveis que quando não são realizadas elas promovem o desperdício e a perda da validade de muitos materiais fazendo com que a gente tenha que descartar grandes quantidades de materiais para os aterros e com isso a gente tanto gasta para fazer o descarte quando também tem esse problema para fazer o transporte com esses materiais tão perigosos de saúde humana então apenas cerca de 57% dos hospitais possui promove a segregação desses resíduos do tipo B veja bem se os hospitais né que são instituições maiores né tem apenas 57% de segregação de resíduos do tipo B né nós vimos que através da literatura apenas 14% dos centros de saúde das unidades básicas de saúde fazem o descarte correto desses resíduos químicos apenas 14% das unidades básicas fazem o descarte correto dos resíduos químicos então isso é algo muito preocupante então a gente vê aqui alguns resíduos químicos nós vimos produtos hormonais antimicrobianos que são os antibióticos medicamentos citostáticos são usados para câncer antideoplásicos imunossupressores digitálicos são medicamentos para doenças cardíacas imunomoduladores né então são medicamentos que não podem ser jogados em qualquer lugar tem que ser muito bem acondicionados lacrados colocados dentro de uma sacola leitora uma sacola amarela laranja vou mostrar aqui pra frente e sinalizando sempre que é um resíduo muito perigoso e as mães as famílias devem estar sempre falando com as crianças mostrando sobre é que medicação não é balinha não é docinho né muitas vezes a mãe ao dar um medicamento pra criança pra que a criança tome fala que é um docinho que é um xaropim que é uma coisinha gostosa e a criança quando vê um comprimido jogado ingere aquele comprimido então nós ao fazermos o descarte temos que ter essa preocupação com as crianças principalmente e com os animais também né porque os animais comem né e acabam também morrendo cães animais de grande porte como cavalos né que ficam pastando aí em terrenos baldios onde é comum fazer o descarte de resíduos nós vemos aqui os antirretrovirais são os medicamentos usados pra hepatite AIDS né quando descartados por serviço de saúde esses medicamentos né farmácias drogarias né tem que ter uma grande preocupação resíduos e insumos farmacêuticos dos medicamentos controlados pela portaria do ministério da saúde 344 bar 98 suas atualizações esses medicamentos tem que ser encaminhados para vigilância sanitária então não pode ser jogados dentro do contêiner para ser coletado pela prefeitura tem que ser encaminhado para a agência de vigilância sanitária eu acho que a maioria dos gestores das unidades básicas sabe disso que é muito cobrado pelas agências de vigilância sanitária pela agência de vigilância sanitária e acho que não tem problema com relação a esse tipo de medicamento controlado mas mesmo assim é bom estar lembrando né nós vemos aqui ainda resíduos de saneantes que são desinfetantes né muito usado para limpeza mercúrio que é utilizado menos agora porque foi foi feita a sugestão que todos os hospitais unidades básicas retirassem dos seus ambientes de trabalho tanto termômetro quanto medidores de pressão que tivesse mercúrio né coluna de mercúrio então foram estão sendo substituídos pelo menos aqui na nossa instituição no Ucam nós não utilizamos mais nenhum instrumento que contenha mercúrio que é uma substância química altamente pertencial né e tem uma grande afinidade pelo sistema nervoso provocando doenças irreversíveis então aqui a gente está vendo o condicionamento de resíduos químicos como eu falei as caixas de papelão os descarpacs né que na verdade o descarpac é uma marca mas a gente acostumou falar do descarpac mas são caixas de papelão de parede dupla revestido por plástico né temos ainda outra outro recipiente plástico com tampa rosqueada e também nós podemos aproveitar outros recipientes plásticos que suportem que eles não entrem em reação química com a substância química que a gente quer fazer o descarte então a gente tem que verificar se esse plástico que a gente está aproveitando dessa desse vasilhame que a gente está reutilizando se esse plástico ele não entra não faz reação química com o produto químico que a gente está invasando nesse frasco né como está aqui exposto na foto após a gente fazer o invasor desse produto químico ele tem que ser identificado como produto químico e tem que ter muito cuidado para fazer o manuseio o grupo eu já falei que são os rejeitos radioativos geralmente nas unidades básicas de saúde lembrando que você vai encontrar esse rejeito radioativo apenas se você for fazer o transporte a troca de um aparelho de raio-x mas geralmente sempre há um técnico que sabe mexer e não vai trazer dano né só que às vezes no Brasil acontece de muitas unidades serem abandonadas e ficar lá dentro o aparelho de raio-x e pode vir pessoas delinquentes e desmontar esse aparelho e trazer dano para a comunidade abrindo essa cápsula que contém material radioativo o grupo D os resíduos comuns né e onde nós encontramos também os reciclagos que eu já falei então vamos falar um pouquinho dos resíduos comuns né que gera algumas polêmicas então vamos lembrar que o papel de uso sanitário e fralda não é infectante é um resíduo comum absorvente higiênico é resíduo comum tá a não ser que esse paciente ele esteja que essa pessoa que essa fralda esse absorvente né seja portador seja portador de uma doença contagiosa por esses por sangue por fezes por urina então geralmente quando a pessoa tá nessa situação ela vem pro hospital fica em isolamento então esse tipo de resíduo vai todo pra sacola branca como resíduo infectante fora disso se a pessoa tiver for uma pessoa saudável considerado saudável o papel de uso sanitário fralda absorvente higiênico é considerado considerado resíduo comum peça descartável de vestuário também é resíduo comum resto alimentar de paciente também é comum a não ser que ele esteja em isolamento né material utilizado em anticepsia aquele algodãozinho que a gente retira ali do do quando a gente vai ao laboratório que eles colocam um curativinho aquilo ali é considerado como resíduo comum desculpe gente o material utilizado para fazer a anticepsia aquele algodão com álcool que é usado para fazer a limpeza da pele é considerado comum não o que está com sangue tá o que está com sangue é considerado do tipo resíduo infectante A4 equipos de soro também considerado comum desde que não tenha voltado sangue para o equipo mas de modo geral nós por precaução consideramos o equipo de soro também como A4 mas a RDC ela diz que é do tipo D resíduo comum outros similares não classificados como A1 também a gente pode enquadrar aqui como A4 resíduo de varrição de jardins flores podas são considerados resíduos do tipo D resíduos de gesso provenientes de assistência e saúde também são considerados do tipo D resíduo comum vai na sacola então sacola preta agora a gente está entrando no último grupo dos resíduos infectantes que é o grupo E quais são os grupos quais são os materiais considerados pésfiro cortantes ou escarificantes lâminas de barbear lâminas de bisturi agulhas escalpes lancetas ampolas de vidro lâminas e lamínolas pontas diamantadas utilizadas na odontologia tubos capilares micro pipetas espátulas todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório pipetas tubos de coleta sanguínea placas de pétre e outros similares são todos considerados pésfiro cortantes portanto eles tem que ser segregados né desprezados dentro das das caixas de das caixas de pésfiro cortantes das caixas de papelão e quando no caso da unidade básica de saúde vai ser colocado dentro da caixa de papelão eu me lembrei de quimioterapia mas geralmente isso não acontece na unidade básica de saúde é feita pode ser apenas a caixa de papelão mesmo então o resíduo pétreo cortante também vem com esse símbolo de risco biológico aqui nós podemos visualizar algumas fotografias né de caixas de para acondicionamento de pétreo cortante a gente está vendo uma caixa amarela que é para resíduos comuns resíduos pétreo cortantes usados no dia a dia na unidade básica para fazer uma injeção tá aqui essas caixinhas alaranjadas eu coloquei mostrando que é um bom recipiente para nós fazermos a segregação o acondicionamento de resíduos químicos sólidos como medicamentos como medicamentos vencidos que estão dentro do vidrinho como xaropes porque a caixinha também vai proteger com relação ao vidro e como o vidro está com a tampa nós podemos visualizar aí que tem plástico não vai deixar extravasar para fora da caixa nós estamos vendo aqui também uma caixinha de plástico amarela que nós podemos usar também que é utilizado e afertado no mercado como acondicionador de pétreo cortantes estamos vendo aqui uma garrafinha tipo PET que também pode ser utilizada nos domicílios para fazer descarte de agulhas de insulina por pessoas portadoras de diabetes que utilizam insulina então para não jogar na sacola para evitar acidente elas podem juntar dentro dessas garrafas PET e assim quando estiver cheia elas devem levar para a unidade básica de saúde mais próxima e a unidade básica de saúde deve receber e está fazendo o acondicionamento correto colocando dentro de uma caixinha de papelão aqui nós estamos vendo o transporte interno de resíduos de serviços de saúde então os resíduos produzidos nas salas da unidade básica de saúde são coletadas e colocadas dentro desses contêineres e depois quando elas já estão cheias elas são levadas para o abrigo externo ou quando no caso aqui quando há abrigo interno quando não há abrigo interno dentro da unidade básica que é o que a gente mais tem visto o rapaz que faz a coleta pega um carrinho deve pegar um carrinho de cada vez porque nós estamos vendo uma foto aqui de uma pessoa levando dois contêineres isso é prejudicial para a saúde dele porque ele vai com a mão direita empurrando o contêiner de resíduo comum e com a mão esquerda puxando a de resíduo infectante mesmo que seja leve a de resíduo infectante mas ele está com o corpo totalmente torto ao final da tarde ele vai estar com problema de coluna vai estar com dores no corpo então ele tem que estar fazendo o que elevar um contêiner de cada vez e colocar para no abrigo externo para coleta dos resíduos ao fim da tarde ou no dia marcado pela prefeitura e como eu falei esses contêiner não pode ficar céu aberto tomando sol e água e não eles devem ficar dentro de uma proteção que eu vou mostrar aqui logo em seguida aqui a gente está vendo um abrigo de resíduos nós sabemos que não acontece em todas as unidades básicas mas a gente está mostrando isso aqui como sugestão um abrigo de resíduos onde nós podemos colocar resíduos recicláveis aqui nessa primeira parte a minha esquerda depois resíduos comuns não recicláveis e os resíduos infectantes junto com os resíduos infectantes nós podemos colocar também os químicos e os pérfuro cortantes identificar os contêineres direitinho e para que possa ser feita a coleta de forma cuidadosa evitando acidentes e nós temos aqui a minha direita um local no abrigo externo que tem que existir um local para fazer a lavagem dos contêineres nós estamos vendo uma mangueira pendurada deve ter um ponto de água para fazer a lavada de contêineres toda vez que esses contêineres forem desocupados para manter sempre o local limpo que pode ter nem cheiro de resíduos depois que seja retirado dos resíduos deve estar tudo muito limpo e nós temos o nosso abrigo aqui agora que serve de exemplo quem quiser conhecer nosso abrigo para a grande alegria da nossa equipe do gerenciamento de resíduos aqui do CAM ele pode ser visitado a qualquer momento está sempre limpo não parece que é um abrigo de resíduos estou fazendo aqui o marketing do CAM então falando um pouco sobre gestão de resíduos de serviços de saúde versus sustentabilidade sustentabilidade é uma palavra que está muito em alta hoje então nós temos que nos preocupar ao contrário de outros segmentos empresariais de outras instituições outros segmentos empresariais já avançaram muito nesse tema de sustentabilidade e a área de saúde ele necessita de iniciativas que contribuam para uma nova realidade em que a preocupação com desenvolvimento sustentável seja um dos caminhos para manutenção e melhoria da qualidade de vida das pessoas então uma coisa que é importante falar é que toda instituição de saúde ela tem que estar utilizando licitações sustentáveis que inclusive orientação do ministério da saúde que é uma orientação federal então nós devemos fazer contras de acordo com a nossa necessidade para evitar perda de validade dos produtos e ter que fazer descarte de produtos que os mesmos tenham sido usados evitando desperdício então a gente além de estar fazendo a sustentabilidade ambiental porque o ambiente não vai receber resíduos que não foram nem usados que passaram a ser resíduos que não podem ser mais usados porque perderam a validade nós também estamos fazendo uma sustentabilidade financeira das nossas instituições evitando desperdiçar fazendo compras sem um controle adequado então é importante que todos nós conheçamos a lei das licitações sustentáveis a legislação e a realidade do gerenciamento de resíduos nós temos a legislação que nos orienta a fazer a gestão dos resíduos de forma correta mas foi feito estudos por Nazar por Deus e o Ernec em 2005 esses autores encontraram que o gerenciamento de resíduos nas unidades estudadas estava muito aquém das exigências impostas idealizadas pelas legislações vigentes os autores discutem ainda que a mera existência de uma lei não é suficiente para atingir os objetivos a que se propõe então não é porque existe a RDC 306 nem CONOMA 358 nem a política nacional de resíduos sólidos que de uma hora para outra tudo vai ser o mar de rosas então para isso é importante que haja um diálogo entre a ciência os órgãos competentes os trabalhadores e a população em geral é de fundamental importância esse diálogo na busca de soluções frente a esses desafios enquanto isso não ocorrer a saúde e a qualidade de vida da população encontram-se vulneráveis aos riscos provenientes de um gerenciamento de resíduos de saúde ineficiente e inadequado além disso vale além disso fazer valer uma recomendação técnica ou uma legislação depende do conhecimento da motivação e da conscientização das pessoas envolvidas então eu estou aqui pronunciando essa web conferência e eu espero ter motivado as pessoas a conhecer mais a legislação a importância do gerenciamento de resíduos que essas pessoas se sintam motivadas a participar da gestão de resíduos das suas comunidades das suas unidades básicas de saúde dos seus hospitais que procurem conhecer se tem essa gestão de resíduos e que todos participem se conscientizem que só o envolvimento de todos vai fazer com que esse assunto seja mais bem desenvolvido ele possua ele seja um sucesso na nossa vida na vida dos profissionais de saúde e das comunidades evitando tantos acidentes tantas situações desagradáveis eu agradeço e estou disponível para perguntas estamos no final da nossa web estamos abertos a perguntas as dúvidas se vocês quiserem fique à vontade vamos esperar nos segundos não não vamos lá de novo na felicidade de hoje talvez não lembrando que o pará disponível era o nosso site ganhada para nós três dias e a gente tem dúvidas vocês também podem acompanhar o nosso canal do Telecomunicologia. Bem, parece que a sua palestra foi bastante explicativa e reivindicadora. Gostaria de agradecer à professora Bina Bete pela palestra sobre as índices e espero que possa estar no Tele-Saúde, não me engano, com outros temas para a discussão das cidades foi realizada pela atenção primária. Agradeço a todos a participação e uma boa tarde. Obrigado. 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 Obrigado.